Estamos de volta e a inflação teve queda aqui em Goiânia pelo terceiro mês seguido. E o preço do feijão, que não parava de crescer, finalmente começou a cair. O índice de preços ao consumidor de outubro registrou a terceira queda consecutiva da inflação, 0,09%, abaixo do mês passado, que ficou em 0,11%. Os preços de vários produtos e serviços recuaram, mas o índice ainda se manteve positivo por causa de alguns reajustes nos preços, como o telefone fixo residencial, com alta de 3,20%, os eletrodomésticos com 3,23% e os combustíveis. O etanol subiu 5,43% e a gasolina 1,81%. Já o grupo de alimentação teve queda de 0,29% e ajudou a contrabalancear o índice da inflação. No início do ano, o leite e o feijão tiveram grandes reajustes e elevaram a inflação. Agora este já é o terceiro mês que estes dois itens tiveram queda nos preços. A gente tem agora um aumento da oferta, várias safras sendo colhidas, então esse aumento na quantidade de feijão chegando no mercado faz com que o preço recua. A mesma coisa, a mesma situação ocorre com o leite. Leite e derivados, que também em razão da maior e melhor oferta, faz com que o preço caia. Apesar dessa queda nos preços de alguns alimentos, a cesta básica neste mês está custando R$ 349,14. Teve variação de 0,70%. Já no mês passado, o consumidor pagou mais barato R$ 346,72, menos de 4%. Isso foi promovido porque alguns itens na alimentação também continuaram com preços maiores. Algumas frutas ficaram com preços bastante elevados e carne, de um modo geral, veio com preço positivo e alguns outros itens fizeram com que a cesta se mantivesse ainda dentro do positivo. Mas nem todos os consumidores ainda conseguiram sentir esta queda no preço dos alimentos na hora de fazer as compras no supermercado. Está muito difícil, cada dia que a gente vem, cada dia está mais caro. A gente tem que, às vezes, deixar de comprar coisas supérfluas para poder comprar só o básico mesmo. Hoje está difícil. Procura um lugar mais perto, às vezes é prejudicado, porque se vai no lugar mais perto, está mais caro.